Olá a todos, eu sou o Milton Leite, é uma satisfação transmitir o jogo ao lado de um velho conhecido do pessoal de casa, como diria Roberto Carlos, o meu amigo Mauro Betting. O meu amigo e o imenso prazer de ofício está com você, Milton Leite, um craque. Vamos para o jogo. Alô amigo do futebol, estamos próximos do horário do jogo. E agora respeitosamente ouviremos o hino da UEFA Champions League. E já podemos ver aí a escalação das duas equipes. A fita ao árbitro e começa a partida. Serna. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Toque de cabeça. Maravilhosa defesa do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Refrae. 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 Gerson, El Charaui, Golanor, procurando opções para o passe, meteu o pico nela o goleiro. Um lançamento cumprido, lá vem a batida, Gerson, El Charaui, jogou a bola lá pela ponta, ótima chance, pode pintar o gol, que lindo lance dele. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário, saiu a bola. Gerson, Aengolan, Efraão. Aengolan, tentou ali por entre os adversários. Gerson. Perotti. Foi bem no lance, fez o corte. Abriu na ponta, tentou achar espaço ali na ponta, subiu alto demais. Tocou, gol! Finalmente aconteceu o primeiro gol do jogo. É outra lição de contra-golpa, marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Tocou. 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 Vai rolar a bola, 1 a 0. O juiz apitou, termina a primeira etapa. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Tocou. A Engolan, andou ali pela esquerda. Vem o passe. Recebeu em boa posição. Opa, quem vai pegar essa bola aí? A metida de bola. A posição. Olha a chance. Gol! E o time vai ampliando a vantagem. Uma pancada em 100 chances para o goleiro. Belo lance, grande finalização, uma pancada e um belo gol. Agora são dois de um lado e nada do outro. Bem, com 2 a 0 a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Jogada pela lateral. El Charaoui recebe um bom passe por trás da defesa. Olha a chance aí. Ele tenta encontrar alguém para receber. El Charaoui. Espetacular, El Charaoui. O jogo esquenta de novo. Será que dá para empatar? Tenho quase certeza, Milton, que você já ia chamar o cara de Falminha até fazer o bolaço. Porque eu estava pensando assim. Que gol lindo, meu. A bola vai rolar de novo. A diferença agora é só de um gol. Um gol para dar confiança. É manter o ritmo e tentar o empate. Bela jogada. Pelo alto agora. Quase tirou a bola do estádio. Olha a bomba. Gol! Sobrou no bate-rebate. Ele não pensou duas vezes. Bola para o gol. A defesa não conseguiu afastar e a bola sobrou para o atacante. É o típico gol que tira qualquer treinador do sério. Quando não tira do trabalho. Eles estão com dois. Dois gols na frente. É uma bela vantagem de dois gols. Mas precisa ficar esperto, né? Tem que abrir a jogada na esquerda. Tentou um companheiro pelo alto. Meu Deus, que chutaço! Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurão? Acompanha o relator caríssimo Milton Leite. El Charaui. Dzeko. El Charaui. Meteu a bola para o cara correr. De Rossi. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Opa! Quem vai pegar essa bola aí? Ih, rapaz! Pegaram todo mundo de calça curta. Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. É por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí, sim, Milton. Eles estão dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade. É uma estratégia. Nem sempre dá certo. Você deixa, muitas vezes, o seu goleiro exposto. É agora. Mandou dali mesmo. Uma defesa sensacional. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Acabou. Fim de jogo. Quando um time joga unido, é isso que acontece. Fim de jogo.